Fala galera, beleza? Alguém tem dúvida de onde nós estamos? Isso, subindo a Serra de Guapimirim para Teresópolis. Seguinte, quem estiver viajando pela região serrana, aqui em Teresópolis, estiver afim de alugar um apartamento aconchegante por um preço camarada, entra em contato comigo, tá? O apartamento é bem aconchegante, com televisão, tem uma cozinha com fogão e geladeira para preparar refeições, banheiro para aquele banho quente, claro, né? Uma cama confortável, com aquele merecido descanso. Ele fica na rua principal de Teresópolis, olha quem está lá embaixo, Mary Jane. É o seguinte, se interessar, aqui embaixo eu vou deixar o link lá do Facebook, lá tem meu telefone, é só fazer contato, tá? Vocês vão gostar, tenho certeza. Esse aí galera, foi o menu do patrocinador, ele exige que tenha a propaganda dele, né? Afinal de contas ele patrocina o canal. E olha aqui, cara, olha como é Teresópolis. O Api está um calor que vocês não imaginam, fica a 22 quilômetros daqui. E Teresópolis está essa neblina e um friozinho agradável. Vai perder? Valeu galera! Até a próxima!